Em Palmas, há vários anos, a rua Tertuliano Bueno de Andrade apresenta problemas. Em dezembro de 2022, moradores do bairro Aeroporto contornaram os buracos da via com tinta branca, em forma de protesto. As melhorias na rua iniciaram no dia 3 de abril. E a empresa que venceu, ela tem que fazer seis ruas. São ruas longas, ruas com implantação, é quando você tem que pôr desde a tubulação, mais meio fio, mais a base, tudo isso. Então, em seis ruas. Então, a primeira, nós chamamos vereadores aí, e eles escolheram a Tertuliano de Andrade. E abrimos duas frentes, então foi a Tertuliano, e a outra que nós abrimos foi a Oscar Hecker. Essas ruas já tinham asfalto, mas era uma camadinha bem fina e sem base, por isso que dava esses problemas. A Tertuliano é onde tem mais movimento, que tem o bairro Aeroporto ali, tem o Aeroporto Municipal, tem prédios, moradias, tudo ali. Então, o pessoal pedia essa rua. Só que ali nós estamos fazendo, o nosso projeto, ela tem ciclovia, pista de caminhada e duas pistas de carro. Com mais a parte de, assim, de vasos que nós vamos colocar, de postes, tudo isso para agregar na obra. Segundo a assessora de urbanismo e trânsito de Palmas, são aproximadamente 13 mil metros quadrados de obra na rua Tertuliano Bueno de Andrade, 1.674 metros quadrados de implantação e 11.331 metros quadrados de recape. Além da melhoria, será feito o alargamento da estrada para a implantação de uma ciclovia. Também terá uma faixa para a pista de caminhada. O valor da obra é de R$ 2.915.738,16. O prazo total da obra é de 300 dias.